Oi Deixa eu ver, vou marcar aqui já Olha a cara do caralho A cara é muito boa né A cara é boa demais Eu tenho certeza que logo ela vai ser nerfada A cara é boa demais A cara é STMG, STMG é um estulcão O Léo pelo jeito tava complicado jogar esse jogo hein Tava, 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 tava derrubando Bem-vindo ao Battle Royale O combate é um combate ao começo E também, já farei os peixes A nossa pesquisa não vai pegar A hora do senhor trocar, vê que o negócio tá feio hein A bateria tá muito feio, velho Olha aí Acho que é bom pra fazer, ninguém consegue vencer É o campeão Então, ó, vai ter ele na fazendinha de novo? Vamos embora, vamos cair lá Ó, você é o líder, tá? Você, a nós tá seguindo você Eu tô vendo, tá? Eita, pela da mãe Vamos cair lá, na fazendinha Eu vou cair no meio aqui, ó Vamos cair aqui, ó Nenhum lugarzinho que a gente caiu antes E esse só tá o besta fera do cachorro Mas não gostou do tamanho, velho Sem futuro Ué, peguei uma bazuca, velho, diga aí Bazuca é boa, bazuca é boa Mas tem que saber jogar com ela, porque aí é pra você se matar Achei um colete Olha, você tá perdi, você tá perdi Não, que as coisas aqui desenrolam Deixa eu ver essa arma aqui pra mãe É, eu comprei pra Léo um microfone Com aquele microfone profissional Não, o maior miserável não quer me dar o endereço dele Quem comprou? Eu comprei pra Léo Um microfone daquele Daquele Microfone de profissional Aham, sim, de proprer, né? É, mas ele não quer Ué, tem que falar com ele Depois, quem é que manda mensagem pra ele Depois, um ato dele Eu já falei com ele já Já? Aham? Converso com ele Uma doce, velho Eu tô com essa arma, deixa eu ver Vou pegar essa strike Eu não tenho suco, não tenho porra nenhuma, velho Deixa eu ver, eu nem sei nem o que eu peguei Que eu peguei só um kit médico, só Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada, velho Eu não tenho nada, velho Eu tenho cara com o parceiro O que é um Playstation no Brasil? Quantos que é um Playstation aqui, mano? Você já escolheu bem? No nosso aqui, nós pagamos 3 mil reais Ui, que misericórdia Quanto foi? Quanto foi? 3 mil reais Só ganhou um controle e um jogo Só ganhou um controle e um jogo Misericórdia, velho Não, não Oxe Ele vai ficar de boca aberta Bom, bom saber que agora que você mora aí, você pode ajudar a nós também? Eu vou ficar tranquilo Não precisar Agora Eu não acaltei um cara ali, ó Não, não posso não Eu tô catando minhas coisas aqui ainda Eu tô fudido Eu acho que eu não peguei porra nenhuma, vou ver Eu tô fudido É que eu não peguei porra nenhuma, vou ver De ter outro aqui Beita, eu tô aqui O bolete Usando bandas, eu estou agora Não sei É nem isso que eu tenho Achei Finalmente Então, sabe Aí nós pegou 3 mil, sabe Muito caro, véi Muito Eita, vamos embora, estamos voltando Vamos para o safe Bora, bora Não quero mais um safe Tem um cara aqui, tem um cara com o meio aqui Estou indo aí Ah, ele está de carrinho Não, ele vai se atropelar Ah, ele me atropelou Que cara é chato, véi Na moral Não Não está salvando não Eu já matei um O cara não está salvando não Hoje nós pegou 2 mil, 500 e 99 Ele está olhando o papel aqui certinho Está em pé Estou, estou, o cara me salvou aqui Vamos para o safe Eu matei um, véi Segura que eu vou usar o kit aqui Estou usando o adrenaline shot, agora A revive flight vai chegar, revive flight vai chegar em 1 minuto Não, não, não Eu estou ajeitando Eu estou ajeitando Eu já, eu guardo, eu começo desde Eu estou com um iPad Com um iPad? Não jogando no iPad Eu comprei um iPad e comprei um Samsung Ah, e sim, o iPad é bom, hein Muita gente fala que é É bem sim, véi Diz que eu não trave É o melhor, o melhor tablet É É, um iPad, um iPad, o tablet é um iPad do iPhone, sabe? É a marca do iPhone Isso, isso Olha o cara aqui, olha Ai, matei a mina Matei a mina Deitei, deitei, deitei Deitei um aqui Arma comida está me atrapalhando, cara Tem cara comigo aqui Tem cara comigo também Calma aí, calma aí Tem cara aqui comigo Calma aí, que já vim na conversa, Jamais Deitei, deitei Deitei, deitei Deitei Calma aí, calma aí Deitei, deitei Tô entendo, deixa eu ver Tá perto, tem a cefa, tá tranquilo Se eu virar as costas aqui, o cara vai me pegar Então lá vamos pra aí te ajudar Boa, boa Eu tô indo, eu tô indo atrás, eu tô atrás de vocês logo Pode ir, pode ir que eu tô atrás Eu tô aqui, eu tô aqui já, tá de boa, bora, bora, bora Vamos voltar, rematei lá o cara já, tá de boa Tem alguém chamando lá, ó Na onde? No zap zap No zap? Eu perguntei se tem alguém pra jogar E agora, agora se nós sair daqui, nós vai morrer Com certeza Então vai ter que se esconder Eu vou me esconder, eu vou lá falar com eles, calma aí Beleza Opa Tem cara aí? Atiraram em mim, velho Eu tô com um zumbi, velho O zumbi é foda, velho Ah, zumbi ele derruba mesmo Zumbi ele derruba Eu queria, eu queria, eu começo a dir Eu tô com arma de mira de novo A arma de mira me arrefeita, velho Na cabeça, filho de rapariga Eu vou machucar o pão-se de pitocamu ali lá, porra Nossa, isso aí Nossa, que o negócio tá sério, velho Tem cara lá na frente, tem cara bem atrás de vocês, cuidado, ele tá usando kit médico Tá aqui no mato Tô vendo, tô vendo Olha aqui Ele tá atrás de você, tá na sua frente aí, ó, boa, boa, boa Eu matei É passe de fudir Toma aí, cavale Ele tava usando kit médico Ele não usou mais nada Ele se fuda Vem aqui em cima, vem aqui em cima Eu tô aqui, eu tô aqui Aqui, você vai tacar daqui Tem um bagulho aqui bom Vou já Deixa eu arrumar aqui Ó, já peguei de novo a mira A mira é super, até horrível pra você atirar nos caras Deixa não, mano Let's go, let's go Horrível, horrível, horrível Tem cara aqui, tem cara aqui Tá comigo, tá comigo Ele tá dentro da casa Calma aí Ele tá dentro da casa Ele tá dentro da casa, cuidado Eu que tô dentro da casa Vou atalar o zumbi aqui, quero ver Zumbi, zumbi, zumbi Tá aí que tem zumbi Você matou? Vai matar ele Eita, ele matou um montão Não, eu quero ver Não, 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 ele Ele morreu? Ele morreu? Aham Ele tá morto? Eu acho que sim Ai, que até a mira de novo Não, 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 ele tá aqui Ele tá dentro da casa? Olha aqui, olha aqui Caiu Caiu Boa, boa Boa, boa Caiu, caiu Caiu, caiu Ele tem, ele tem, ele tem Reloaded A terra A arquitetura A arquitetura Vai chegar em 1º Tu risco Eu vejo Eu tô atrás Eu ganhei essa mochilinha azul, velho. Nossa, deu um lag pra mim agora aqui. Olha que jogo do caralho, velho. Que hora que vinte esse jogo é o campo. Então? Olha lá, vem, ela assiste. Pegou. Tá atrás, atrás. Pegou. Eu tô caindo, eu tô caindo. Oito, ele tá no parceiro. Não sei lá onde o parceiro tá. O parceiro tá na floresta lá mesmo. Nossa, e agora? Como é que vai lá pra cá pra as coisas dele? Por quê? Caiba onde? Sei lá onde? Ele caiu lá em cima, não? Ele tá vindo. Ele tá vindo e se arrastando, tá se arrastando. Vamos lá salvar ele. Aqui, aqui, aqui. Muda, muda, muda. Muda a arma. Não tem só um cara, não. Tem muito cara comigo. Nossa, o cara tá lagadão. O que é que já está chegando? Poxa, olha isso aí, foda-se. Tem outro aqui, eu acho que, tem outro aqui. Zombies incoming. Reloading. Zombies incoming. Tem outro aqui. Não. Eu tenho um aqui comigo aqui. Boa. Eita, tem que tomar adrenalina, Zé. Usa um internal, usa um internal, let's shot now. Vamos embora, que a gente tá vindo. Vamos embora com a linha, Zé. Essa arma aqui com a mira tá me atrapalhando, velho. Nossa, eu arranco a mira dela e ela acaba colocando automaticamente a mira. Diana! Eu tô logo atrás de você, pode ir. Chip terminal, almost ready, almost ready. E nós em mais 16. Vixe, então vamos ganhar essa porcaria. Não. Só se vai vir com isso, tu anda pra trás. Eu já matei seis, diga aí. Eu também matei seis. Ele matou quanto? Ele matou seis. Matei seis. Fácil e nada, se o cara se deixa com a arma ruim, se o cara te mata. Esse jogo aqui é razoável, não é difícil, mas também não é fácil. Oxe, eu peguei essa tática aqui, ó. Eita, arma do caralho. Opa, aqui tem um médico. Vou levar. O Jaziel tá falando que vai entrar vírus só. Beleza. E aí, vixe. O que tropa aqui? Cadê ele? Cadê o rapaz? Você voltou já do avião? Nossa, acho que tem uma arma aqui lendária. Tem como achar, tem? Eu estou com uma arma aqui lendária. Que é ele amarelinha. Opa, tem que dar comigo. 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 Sai, 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 careta, sai. Oita, cara, ele me matou. Te matou? Matou. Mano, eu dropei a minha arma. Mano, eu dropei a minha arma. Eu dropei a minha arma. Muita jogou zumbi aqui. Tão uns 170. Você viu isso? Ela olhou na tua frente. Olha aí... Also, hahaha! Quase, 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 ele jogou zumbi. Quase, quase, ele jogou zumbi.